Graça e paz. Amém? Estou sentindo todo mundo muito quietinho. Vira para duas ou três pessoas e fala assim, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Minha esposa, por favor, me ajuda. Nesse momento nós vamos fazer a apresentação de um bebezinho lindo que eu conheci hoje, o Gael. Ele é filho de um casal muito especial da nossa igreja. E por que eu pedi para você falar para a pessoa que está do seu lado para fazer algo novo? Esse casal nós temos acompanhado eles de perto e vemos como Deus operou algo tremendo na vida deles. Eles estão, inclusive, se preparando, vão estar se mudando para o Espírito Santo. Deus está fazendo uma movimentação na vida deles. E Deus abençoou trazendo esse presente de Deus para eles, que é o Gael. E eu queria pedir para o Wallace e para a Fabiana virem aqui, por favor, para a gente estar apresentando o Gael. Amém? Cadê eles? Ali, está vindo ali. Enquanto eles vêm, eu quero reforçar que nós não batizamos crianças. Nós vamos apresentar o Gael ao Senhor como Jesus foi apresentado no tempo, porque sabemos que o batismo vem do entendimento. E quando o Gael crescer, ele vai poder escolher por Jesus receber o batismo e estar mais e mais aliançado com o Senhor. Amém? Muito esperto. Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá. Libera palavras de bênção sobre a vida do Gael. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Gael, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse presente que Tu destes para o Wallace e para a Fabiana, Senhor. Muito obrigado, porque o Gael representa um novo tempo, Senhor. Representa, Senhor, o novo de Deus na vida deles, Senhor. E eu creio, Pai, que assim como diz na Tua Palavra, eles vão ensinar o Gael no caminho, Senhor. Não vão simplesmente apontar e dar, Senhor, uma instrução, mas eles serão uma instrução viva Tua para a vida do Gael, Senhor. Eles vão poder ensiná-lo, Senhor. Vão poder adestrá-lo e prepará-lo para que o Gael seja um grande homem de Deus, Senhor. Nós cremos que ele é um profeta para essa geração. Em nome de Jesus, amém. Antes de apresentar o Gael, eu queria liberar uma palavra. O Gael é um milagre de Deus na vida do Wallace e da Fabiana. Tem pessoas que entraram nesse lugar e, às vezes, num momento como esse, se perguntam assim, quando vai ser a minha vez? Deixa eu liberar uma palavra, ainda esse ano você vai abraçar um filho. Eu não sei para quem vai ser essa palavra, mas se você tiver fé de receber, até dezembro, ou eu, ou o pastor Diego, ou um dos pastores, vai estar apresentando o teu filho nesse altar em nome de Jesus. Eu não sei para quem vai ser essa palavra, mas se você tiver fé de receber, e não sei para quem vai ser essa palavra, mas se você tiver fé de receber, Deus, que momento lindo. Antes de passar a palavra ao pastor Diego, me foi pedido para fazermos uma oração. Pode permanecer sentado. Só queria que você levantasse a sua mão comigo. Nós temos um casal muito precioso, a Gabriela e o Rafael. A Gabriela está grávida de 39 semanas. E eu não sei se ela está em casa, se está no hospital, mas ela recebeu um diagnóstico de dengue. Então a gente sabe como essa doença, ela mexe, principalmente na questão das plaquetas, como ela pode enfraquecer. E nessa altura da gravidez, nós cremos que o Senhor já está aguardando, que essa criança vai vir abençoada. Mas vamos como igreja fazer o nosso papel, amém? Então você pode começar a declarar a palavra de bênção sobre a vida da Gabriela, do Rafael. Ele já tem um filhinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, toma a vida da tua filha em tuas mãos, Senhor. Aonde a Gabriela estiver agora, Senhor. Vem, Senhor, Espírito Santo, toca na vida dela, Senhor. Guarda ela, Senhor. Guarda aquela criança que está no seu ventre, Senhor. Porque nós entendemos, Senhor, que essa criança, Senhor, esse fruto, Senhor, desse casal, vai ser para a bênção nessa geração, Senhor. Pai, abençoa esse final de gravidez. Dê a ela um momento de parto tranquilo, Senhor, que corra tudo bem. Nós abençoamos a ela, ao seu esposo, aos seus filhos, em nome de Jesus. E declaramos cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. E vamos receber o nosso pastor, Diego Campos. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo cara de leão. Gente, tem uma linda notícia para dar para vocês, que é sobre a nossa conferência da juventude, que é praticamente daqui a um mês. Eu vou pedir o apoio aqui do pastor Leandro para dar essa notícia. Tem jovem aqui nessa noite? Glória a Deus. Estou vendo muitas mãos levantadas, né? E como o apóstolo diz, o exterior pode estar até se acabando, mas o teu interior é rejuvenescido. Olha para quem está do teu lado e fala, te vejo jovem nessa noite. É, jovem de 8 a 80 aí. Pela fé, né? Pela fé, você é jovem. Inclusive, até o pastor Rafael estava falando sobre o cabelo. Era o nosso personal style, né? O pastor Rafael, sobre corte de cabelo. Eu tentei fazer, não deu muito certo. Está acabando, mas o senhor está me fazendo uma criança novamente. Careca. O pastor Fábio Monteiro está com o corte invertido. Muito bom. Vamos lá, querido. Olha só. Nossa conferência jovem está chegando. Tem alguém animado aí para essa conferência jovem? Seu hype está lá no alto. Muita gente não sabe o que é isso, mas os jovens sabem. Olha só. Cria uma expectativa no coração. Deus vai liberar uma unção sobre esse tempo, sobre essa geração, para impactar, para gerar avivamento. Amém? É necessário nós colocarmos o nosso coração. Solta o videozinho aí. Solta o video de quem vai estar conosco. Olha, estou sentindo já que está chegando o vídeo. Está na lateral. Aí, olha. A perfeição não parou. A igreja, os leões e os anjos foram. Santo, toda a criação, santo, 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 santo. A fonte da vida que me encontrou. A fonte da vida que me encontrou. Mas o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A fonte da vida que me encontrou. A fonte da vida que me encontrou. Uau! Vai ser bom demais, gente. Olha, o nosso apóstolo, o pastor Diego, o pastor Atati, recebendo esses convidados aqui para ministrar junto conosco. A unção aqui, o pastor, os pastores, o pastor Marco Salles. Olha, vai ser tremendo, querido. Nós vamos fazer também a PowerFest. Vai ter podcast. Vai ser maravilhoso. Olha, no último ano passado, nossas pulseiras foram assim, muito rápido. Nós entupimos esse lugar, foi um ambiente de glória aqui, marcante. Eu tenho certeza que Deus tem uma unção poderosa para liberar para todo aquele que chegará nesse lugar naquele dia. Eu quero te convidar dia 13 e nós estaremos vendendo as pulseiras R$ 35,00 no final do culto lá atrás. Vou ficar lá atrás, tem uma bancada nossa lá, me procura e adquira sua pulseira. Você também que não virá, adulto, acho que eu não vou poder estar, financia uma pulseira para alguém que não pode. Pague um preço, vai lá, me procura, eu quero comprar 10 pulseiras, tem muita gente fazendo isso. Quero comprar 10 pulseiras aqui para abençoar alguém. Mas olha, invista nesse tempo, nessa juventude, porque é a juventude que vai viver o último avivamento nessa terra. Amém? Um abraço! Aleluia! Irmãos, toda quinta-feira nós temos um programa chamado Celebrando a Recuperação. Para pessoas, especialmente para pessoas imperfeitas, não é? Então, deve ter alguns aqui que não se enquadram nisso não, né? Mas se você é como eu, imperfeito e precisa de ajuda, o Celebrando a Recuperação é um programa que vai te ajudar na superação de traumas, de vícios, enfim, de temores. Celebrando a Recuperação é uma ferramenta do céu para a tua vida. E nós estamos iniciando um novo ciclo e nós queremos orar e abençoar esse time. Eu queria pedir que a igreja estendesse a mão sobre eles. Todos muito dedicados, todos muito disponíveis para serem usados por Deus. e nós como igreja agora, unimos a nossa voz em oração e profetizamos que esse novo ciclo do CR que se inicia nessa quinta-feira será o maior de todos os tempos, Senhor. Profetizamos que muitas vidas serão restauradas. Ó Deus, profetizamos que cada uma dessas pessoas da equipe serão instrumentos afinados nas tuas mãos para que a tua glória encha cada coração, Senhor. Declaramos uma unção específica sobre esse time, para que eles cumpram essa missão com excelência, como tem sido feito até os dias de hoje. Nós oramos no nome poderoso de Jesus e a igreja diz amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E com essa mesma alegria e esse forte aplauso, vamos receber aqui nosso apóstolo Ezequiel Teixeira. Glória a Jesus. Meus irmãos queridos, amanhã, primeiramente, parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E aí, foi sexta-feira, né, dia 8. Amanhã vamos ter um culto muito especial com a pastora Helena Raquel aqui. Ela vai estar lançando uma coletânea de três livros sobre a mulher, né, amanhã às 19h30, aqui na Cidade do Leão. Esteja atento, que vai ser fogo puro amanhã aqui, hein. Vai descer a glória de Deus. Também eu quero, nesse momento, também, comunicar a igreja, né, a perda da... O doutor Cássio, a Camila, essa semana tiveram uma perda considerável. A mãe do doutor Cássio faleceu. Pastores Diego e Joel estiveram representando a igreja lá, dando um abraço, palavras de conforto. Que Deus console o coração dessa família. Agora, também, o pastor Diego falou que, é, hoje, né, 38 anos, um primo, né, um primo dele, 38 anos, morreu. AVC. Eu não sei, todo mundo está tendo a vencer. Que doideira é essa, gente? De onde está havendo isso? Que coisa tremenda. 38 anos. Mas que o Senhor conforte o coração de toda a família. Perder uma pessoa assim, tão nova também, não é fácil, não. Toda perda é dura, né? Toda perda é dura. Deus conforte a família do Cássio, da Camila, e do pastor Diego também, do pastor Bruno, que é, que são primos. Todos muito novos. E nos guarde, né? O Senhor nos guarde. Nos guarde dessas pragas, dessas coisas. Ah, não é fácil, não. Não é fácil, não. Glória a Deus. Hoje me mandaram uma, me mandaram uma, uma canção do Projeto Vida Nova que nós gravamos. E uma, aí estava no Spotify com uma playlist só de hinos do Projeto Vida Nova, muito lindo. E eu escutei, me deu muita saudade, me deu, e fiquei curtindo aquele momento. E a glória do Senhor, enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá, fluirá. Fluirá como um rio, como a chuva cairá. Qual o orvalho nos montes e vales, e vales cobrirá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E a glória do Senhor, enfim dominará. Fluirá como um rio, como a chuva cairá. Fluirá como um rio, como a chuva cairá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. Vamos de novo, fluirá. Fluirá como um rio, como a chuva cairá. Qual o orvalho nos montes e vales, e vales cobrirá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. Você é aleluia. Aleluia, você nunca mais será o mesmo. Se o Espírito Santo se mover na sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. Se o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim. Eu luto como Davi. Aleluia. Se o Espírito de Deus se move em mim. Aleluia. Eu luto como Gideão. Se o Espírito de Deus se move em mim. Eu luto como Josué. Charabacatala. Tu nunca mais vai ser o mesmo. Se o Espírito de Deus se mover no teu ministério, na tua vida. A gente tem que anelar. Quantos anelam isso? Quantos anelam? E a glória do Senhor, enfim dominará. O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus. Virá. Fluirá. Fluirá. Como um rio. Como a chuva. Cairá. Qual o falho dos pontes. E o Espírito de Deus. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. Virá. E o Espírito de Deus. Virá. 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 Pulirá. Virá. Minha vida. Minha vida encherá. Aleluia E o Espírito de Deus Virá De novo e a glória E a glória do Senhor Minha vida Minha vida encherá E o Espírito de Deus Virá Aplauda ao Cordeiro Aplauda ao Cordeiro Pode sentar Cristine, canta aquela canção do vilão Lembra dela? Quando eu fiz aquela canção Eu não sabia que ia ficar tão bonita assim Hein? Tá mais ou menos, né? Tu começou a cantar na rádio, não foi? Na Rádio Patrulha? Canta, tem uma unção Essa garotinha aqui Tem uma unção, tava vendo Hein, Rafa? Pequenininha assim, mas Misericórdia, assim Se eu tivesse essa voz, eu tava em Hollywood Vamos lá, Cristine Canta Você lembra? Essa canção é bonita Indiferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olha pra cruz É como olhar para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real Maior vilão sou eu Na vida real Maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender E diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para o espelho É como olhar para o espelho Reflete a glória E revela os meus defeitos Na vida real Maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz Olhar pra cruz É como olhar para o espelho Reflete a glória E revela os meus defeitos Na vida real Maior vilão sou eu E porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Esse lugar está cheio Da glória de Deus Uh Está sentindo o calor Ah meu Deus Onde eu chego lá Ia lá pro lado do bigão Não é não? Aleluia Oh glória a Jesus Agora Fala a verdade Quando eu joguei aqui Você sentiu meu perfume ainda? Sentiu? É isso aí Eu saio de manhã Do prédio Quando eu chego Está lá o perfume No elevador O perfume bom Mas o Moniquinho ajuda também Não é? Corpinho ajuda A química ajuda Não é? Fazer o que? Mateus capítulo 3 Thank you Oh Vocês estão cada vez melhores Misericórdia Não são vocês Não imaginam A unção que está Exalando do altar Estava ali embaixo A gente quase não aguenta Deus abençoe Continue assim Continue assim Continue assim Glória a Jesus Mateus 3 Eu vou compartilhar com vocês Uma palavra muito simples Mas uma palavra Que tem me incomodado Muitíssimo Muitíssimo Nesses dias E Eu quero Passar Pedindo a Deus Uma palavra Falei o pastor Diego Pastor Diego A gente estava conversando Ele falou Você vai pregar amanhã? Falei cara Eu vou pedir uma palavra a Deus Se ele me der Eu vou pregar E hoje de manhã O santo me lembrou Alerta Como se fosse um alerta Para a igreja Um sacode Alguma coisa assim É um despertar mesmo Nós estamos no tempo De despertar Né? Parece que Tem muitas pessoas No estado de letargia Tem muitas pessoas Conformadas Eu quero que você saia daqui Inconformado Inconformado Quero que você saia daqui Hoje Caramba Senhor Eu preciso melhorar muito 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 Capítulo 3 De Mateus Versículo 10 Diz assim Eu estou lendo na Na versão transformadora Agora mesmo Agora mesmo O machado Do julgamento Está pronto Para cortar As raízes das árvores Toda árvore Que não produz Bons frutos Será cortada E lançada Ao fogo Diga comigo Bons frutos É uma diferença aí né? Toda árvore Que não produz Bons frutos Será cortada E lançada Ao fogo Eu batizo Com água Aqueles que se arrependem Depois de mim Porém virá Alguém Mais poderoso Do que eu Alguém muito Superior Cujas sandálias Eu não sou digno De carregar Ele os batizará Com o Espírito Santo E com fogo E ele Já tem Na mão A pá E com ela Separará A palha Do trigo E limpará A área Onde está Onde os cereais São debulhados Juntamente com o trigo Do celeiro Mas queimará A palha no fogo Que nunca Se apagará Espírito Santo Que é Cada um De nós Possamos entender Tudo aquilo que Tu queres Ministrar a nós Nessa noite Irmãos Nós estamos vivendo Um momento Um momento assim Muito Muito importante Da história da igreja Um momento de De dias Os dias complicados Dias difíceis Dias Na realidade Que o errado está certo O certo está errado Enfim Coisas que a gente Não entende Acontecendo Na nossa nação A gente fica assim Como é que pode? Né? A gente só Sabe perguntar assim Como é que pode? Como é que Como é que Deixam acontecer isso? Impressionante Eu estava lendo Aqui na bíblia E eu tenho Esses dias O Espírito Santo Estava falando para mim Alerta Estava falando mesmo Meu coração Alerta minha igreja Que É tempo de multiplicar É tempo de continuar Multiplicando É tempo de avançar Mesmo com os dias complicados Nada vai poder Como nós cantamos Nada vai deter a igreja Nada vai parar a igreja Nada vai parar o nosso ministério É tempo da gente Avançar mesmo Você não pode ficar inibido Você não pode ficar paralisado Você não pode ficar tipo assim Sabe? Amidrontado Não, não, não Não tem mais os que matam o corpo E não tem poder Para Matar A alma Antes temer Aquele que tem Poder Para lançar O corpo e a alma No inferno Coisa, hein? É um versículo Forte Pesado, né? Então Você não tem que temer a nada Agora Outra coisa Você não pode viver Uma vida Totalmente Estagnada Eu estou vendo Eu tenho crente que Tem três meses que não vem a igreja Perdeu aquele ânimo de viver em comunhão Tem crente que perdeu a motivação de ser crente Tem crente que o coração parou de arder Tem crente que Falava tanto em línguas estranhas Chorava Agora não fala em línguas Não consegue derramar uma lágrima na presença do Senhor E o Espírito Santo estava me alertando isso Fala para a igreja Fala para a igreja Fala para a igreja Porque mensagens são sementes Que nós vamos lançando no coração das pessoas E essa semente vai germinar Não tem jeito E eu sei que Deus te trouxe aqui para ouvir isso Tem pessoas que não ganham uma alma para Jesus há muito tempo, gente Há muito tempo não Há muitos anos Começa a pensar aí A alma que você ganhou para Jesus Que está aqui, se batizou, está firme Porque você não compartilha a tua fé Porque você verdadeiramente não incomoda Você tem que incomodar aquelas pessoas Ponto daquela pessoa Um dia sentir falta de você Caramba Eu estou sentindo falta daquele crente chato O crente era muito chato Toda hora ele vinha me convidar para a igreja Toda hora ele vinha me convidar para estar aqui Para ir com ele para a igreja Está me entendendo? Você precisa incomodar Nós precisamos incomodar esse mundo Essa é a verdade Essa é a verdade Está muito fácil das coisas do mundo Entrar mais na igreja Do que a igreja influenciar o mundo Eu preguei aqui sobre a arca outro dia Davi tentou trazer a arca Davi tentou trazer a arca em uma carroça De boi Era o modelo dos filhos teus E Deus penalizou Penalizou Israel por causa disso Porque Davi usou o modelo do mundo O modelo dos filhos teus Deus tem um modelo para nós Deus tem um modelo Deus tem uma visão Deus tem princípio Tem valores que já nos entregou Deus já nos mostrou um mapa Nós não precisamos de nada do mundo Nenhum parâmetro do mundo Aí eu comecei a ler esse texto E o texto diz Fala que a gente tem que multiplicar E toda a Bíblia Indo do início ao fim Está dizendo Já começa a dizer Crescer e multiplicar E crescer e multiplicar E crescer e multiplicar Não tem um momento assim Para, para de crescer E para de multiplicar Não, não, não O tempo todo Crescer e multiplicar Na luta Crescer e multiplicar Na dor Crescer e multiplique No sofrimento Continuem crescendo e multiplicando Na lágrima Continuem crescendo e multiplicando Nas vitórias Crescer e multiplique Nos momentos fáceis Crescer e multiplicar Nos momentos difíceis Crescer e multiplicar Aí É isso aí Deus é muito dinâmico Muito dinâmico As coisas tem que mover A fila tem que andar As coisas tem que Olha A igreja é um órgão E um organismo A igreja é um órgão Como uma Funciona Tem a parte administrativa Jurídica Tem a parte De contabilidade É um órgão É um órgão Mas a igreja é um organismo É um corpo místico de Cristo É um corpo Que tem que crescer e engordar Quem é pai sabe disso Todo mês O Gael O Gael agora Que Que foi apresentado aqui Todo mês A mamãe vai levar ele No pediatra E o pediatra Sabe o que vai fazer? Pesar E medir Vai pesar E medir Ele vai pesar E falar Valeu Engordou pouco Mas engordou Vai medir Está crescendo bem Se o dia ele pesar Não engordou E medir Não crescer Mãe, pai Tem problema Tem problema E a igreja Tem que engordar E a igreja Tem que crescer Você pode dar glória a Deus Por isso? Ah pastor Mas nós já somos 80 A igreja precisa A igreja tem que engordar E a igreja tem que crescer Ah Pastor Mas eu já trabalhei muito Para o senhor Você tem que continuar trabalhando Você tem que multiplicar mais ainda Se trabalhou Trabalha mais Se ganhou alma Ganhe mais E se não ganhou Tome vergonha e ganhe Está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus te chamou Para multiplicar Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto Toda árvore Que não dá Bons frutos Hoje eu vim prestar atenção nesse negócio Toda árvore que não dá bons frutos Não basta dar fruto O fruto tem que ser o que? Bom O fruto tem que ser bom Diga comigo Não basta Dar fruto O fruto tem que ser bom Porque a Bíblia é clara Toda árvore Que não dá bom fruto É cortada E lançada No fogo Ah, mas eu dou fruto É bom? Vai ser preservado Não for bom? Vai dançar Não tem jeito Então, é a hora da gente começar Verdadeiramente Não trate Deus como um garçom não Parece que A gente às vezes trata Deus como um garçom né Estou precisando de saúde Deus me dá uma bandeja aí de saúde Me dá um prato de saúde Estou precisando de um emprego agora Estou precisando de um emprego agora Estou precisando de casar agora Estou precisando de De Parece que você trata Deus como um garçom Me dá aí Deus tem que te servir toda hora Deus não é o nosso garçom Ele é o Senhor Diga comigo Ele é o Senhor Aleluia Nós trabalhamos na seara do Senhor Aleluia Deus nos chamou Ele falou Não foste vós que escolheste a mim Mas eu escolhi a vós E vos nomeei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto Permaneça Amém Diga comigo Eu tenho que frutificar Eu preciso frutificar Estou olhando ali Estou bacana hein Eu preciso frutificar Eu tenho que Verdadeiramente A minha vida Tem que ser uma vida produtiva Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está aí? Como é que está essa situação com Deus? Você tem falado Do evangelho Para o teu colega de trabalho Tem falado de Jesus para ele? Tem falado de Jesus Para o teu vizinho? O teu vizinho Fala mais Lá da Das curimba dele Do que você fala de Jesus Tem colocado o leão lá no teu carro? Lá Para dizer assim ó Eu sou cara de leão O cara bota um São Jorge Desse tamanho agora E você quer Bota um leãozinho assim Parece a gente secreta Deus te chamou Para florescer Deus te chamou Para frutificar Me chamou Muita atenção Isso É uma palavra Muito dura Muito séria Agora mesmo O machado do julgamento Está pronto Para cortar as raízes das árvores Toda árvore Que não produz Bons frutos Interessante Eu sempre li esse versículo assim Toda árvore Que não produz frutos Quantos Quantos Liam assim também? Quantos liam assim também? Pode Pode confessar o pecado Eu li Sempre Já ia no automático Toda árvore que não dá frutos É cortada É assim que a gente vai lavar Sim ou não? Não Basta Dar fruto Tem que ser Um fruto Bom Um fruto Bom Você pode dar glória a Deus Por isso? Sacode teu irmão aí E fala assim Comece a produzir Frutos bons Frutos bons Uma árvore boa Produz fruto bom Uma árvore ruim Produz fruto ruim E a Bíblia diz que a árvore ruim Vai ser cortada Vai ser cortada Vai ser cortada Vai ser cortada Como é que é? Ah, mas eu sou Hoje eu sou ministro Não, mas tem que ganhar uma Para Jesus Tem que ganhar uma Para Jesus Tem que falar de Jesus Tem que pregar Tem que orar Pelas pessoas Tem que expulsar demônio Eu expulso demônio Até De madrugada Dormindo Estou te falando De vez em quando A Márcia fica assustada Eu acho que a Márcia Agora Agora o bichinho pirou Agora 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 ele E aí Eu lá Guerreando E aí Ela sabe que eu estou falando a verdade Eu estou ali ó E Sabe quando você Eu não sei se você já teve esse tipo de sonho Assim que tu quer falar Parece que não sai o troço Dá agonia ou não dá? Deixa eu sentar aqui Dá agonia ou não dá? E tu fala E aí a gente faz aquela força E aí E eu ali na cama E aí E a Márcia assim ó Ou Daqui a pouco ela Você está sonhando? Mulher Mulher curiosa E ela não só pergunta se você estava sonhando Com o que você estava sonhando? Com quem? Como é que era o sonho? Estou confessando teu pecado Estou confessando Estou confessando É assim desse jeitinho Estou expulsando demônio até de madrugada É verdade ali Ricardo É verdade Fábio Estou expulsando Michel De madrugada Pá 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 Parece que é uma É uma luta de 24 horas Sim ou não? Então eu Estou botando na minha casa Hino direto Aí eu vou sair Lico a televisão Boto no canal Que esteja dando hino E tal Pá Alguma canção Fecha a casa E deixo tocando A televisão ligada Tocando Vai ter que preencher a casa toda Glória de Deus aqui Minha casa tem que ser cheia da presença de Deus Minha casa tem que ser um pedaço do céu Como é que é a sua casa? É um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? Como é que é a sua casa? É palavrão, rabo de arraio O couro come o tempo todo E aqui na igreja Glória a Deus Aleluia Bala balá É A sua casa tem que ser um pedaço do céu E aí começou a acontecer uma Eu já falei isso aqui Umas coisas estranhas na minha casa lá Um negócio Acho que meter o olho grande Não sei Olho gordo Eu estou brincando Eu não acredito nesse troço O olho pode ser grande Mas meu Deus é maior Você pode aplaudir Meu Deus é maior Pode ser grande Nosso Deus é maior Mas eu vi que o lance O lance não era natural Era sobrenatural Eu falei Isso é sobrenatural Tem coisas que estão acontecendo aqui Dentro da minha casa Que não está legal Sabe o que eu fiz? Comecei a invocar a presença de Deus Fui nos compartimentos A Márcia começou A orar E ministrar nos quartos Eu comecei a ministrar nos ambientes Comecei a botar hino, canção A gente Versículo bíblico Tudo bíblico Bota versículo bíblico Bota Não bota a música do Roberto Carlos não, meu irmão Bota a música do céu Bota a canção Bota versículo bíblico Decore versículo bíblico Bota lá Está tudo lá Oração Minha casa O Senhor é a minha esperança Eu e minha casa serviremos ao Senhor E a glória de Deus está nesse lugar E o Senhor enche a minha casa com a tua presença Enfim E bota a canção Bota hinos E ora Levanta a sua mão Levanta a sua mão E se você ver que começou Entrar alguma coisa tenebrosa Muita 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 confusão Muita engano Muita espírito Muita mentira Muita Você levanta a tua mão Com autoridade E diz Haja luz Haja luz Dentro da minha casa Onde a luz a ordem Onde a desordem tem trevas Ah mas todo mundo está fazendo Nós não somos todo mundo Nós não somos todo mundo Nossa casa tem que ser um pedaço do céu Bota canção Bota hino Bota eu cantando lá Bota lá Vai ser uma benção Vai ser uma benção Aí começou Sabe o que começou a acontecer? As perturbações foram embora Começaram a ir embora Foi embora Foi embora Sabe o que o Espírito Santo falou? Vai curtir Curta a sua casa Esse lugar É um pedaço do céu Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Sua casa tem que ser um pedaço do céu Isso aí Agora vamos voltar a multiplicação Como é que está a tua vida de multiplicação? Como é que está a tua vida? Você tem verdadeiramente multiplicado? Você tem dado fruto? Qual fruto que você tem dado? Bons frutos? Eu anotei algumas coisas Crescer e multiplicar Deus está falando isso o tempo todo comigo Tem que haver um inconformismo Eu não posso estar conformado Pastor, mas O senhor não está conformado Com a cidade de Leão? Não, não, não Não Está conformado Com as igrejas em quatro continentes? Não, não Tem mais continentes Tem mais países Tem mais vida Para a gente alcançar Tem mais bairros Aqui no Rio de Janeiro Senão a gente acaba virando religioso, irmãos A gente começa a vir O que você vai fazer? Vou para a missa Domingo é a hora da missa Deus não quer religioso Deus formou um exército Amém? Nós não somos religiosos Nós somos um exército Nós somos guerreiros Eu me lembro que a gente cantava Eu quero estar Cadê a baterista? Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero estar com o Cristo Os guerreiros se preparam Para a grande luta Chegou a grande luta Você pode dar glória a Deus? Ou não pode dar? Está preparado? Está pronto? Vem Sacode teu irmão aí Está preparado? Fala com ele Está pronto? Olha aqui que eu cantava Eu cantava tocando bumbo na praça das nações É Garoto eu tocava bumbo na praça das nações Estava com meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo Eu tocava bumbo Tocava tarol Tocava prato Clarinete Tocava Tocava Eu fui tocando É assim E cantava Esse hino aí Era o Era o Nosso general é Cristo Daquele século Hein? Aumenta o tom Acho que está baixo para mim Eu quero Não, não, não Vamos lá Que tom é esse? Hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Dá o tom Onde Deus vai Me coroa Os guerreiros Os guerreiros Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia é os gemidos Toca e impoluta Certos que a vitória Alcança Vamos lá, Ingrid Vamos lá Eu quero estar com Cristo Onde a luta Se trava Nos lance Imprevisto Na frente Me encontra Até que eu possa Aleluia Sim, Senhor Te alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Um dia Isso tudo vai terminar Um dia Essa luta vai passar Essa dor vai passar Essa agonia vai passar Essa aflição vai passar Aleluia E nós vamos ser coroados Ali não há tristeza Ali não há dor Nenhum pesar Nem aflição Ali nós vamos ser coroados Porque ali não há tribulação Quantos podem levantar a mão Dizer glória a Jesus Abacata lá Esse lugar está cheio Do Espírito Santo Está cheio da glória de Deus Há um rio que passa nesse lugar Aleluia, você é um guerreiro Você tem que multiplicar Crescer Crescer em tudo Na graça No conhecimento No amor Na obediência Na submissão Crescer nas finanças Crescer na generosidade Aleluia Igreja Pastores Façam Em nome do Senhor Jesus O projeto Vida Nova avançar Você não chamou Você não foi chamado Para ficar sentado Com os braços cruzados Com a boca cheia de dente Esperando a morte chegar Você foi chamado Para ser um guerreiro Está espadada Amém Espadada Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Onde a luta Sem travar Do lance Onde a luta Onde a luta Onde a luta Onde a luta Vamos ver noma Onde a luta Onde a luta É uma luta Isso, Michel, aleluia, aleluia, isso, filha, aleluia, Senhor, conta com Deus, conta com Deus, onde Deus vai me coroar. Isso requer determinação. Eu me lembro que uma mensagem do Leandro, ele falou uma coisa muito interessante, isso vai te fazer sair do conforto, para você entrar no confronto. Foi isso que você falou um dia aqui? Guardei? Aleluia, tem muita gente confortável. Deus está tirando a gente do conforto para o confronto. Você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro que nasceu para começar e terminar. Plantar e colher. Lutar e vencer. Aleluia, aleluia. Nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. Aqui na terra é lugar de dor, de luta, de aflição, de sofrimento. Mas, nós temos uma grande esperança. E nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está convocando a igreja hoje. Deus está te convocando e me convocando. A partir de hoje vai ter que mudar as coisas. Na nossa vida, no nosso ministério. Nós vamos abrir novas igrejas. Nós vamos abrir novos grupos familiares. Teu grupo familiar vai crescer. Por quê? Porque tu vai orar mais. Vai buscar mais o coração de Deus. Vai cavar mais a Deus. Tua casa vai prosperar. Vai haver mais luz naquele lugar. Aleluia. Pastor, mas a luta vai acabar. Até a vinda do Senhor vai ter luta. Até a vinda do Senhor vai ter luta. Mas sobre todas as coisas. Eu e você somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Pode aplaudir dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. E ele emenda aqui. João Batista falando essas palavras. Ele emenda. Olha, ele já tem na mão a pá. E com ela separará a palha do trigo. E limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro. Mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Vai ser separado. Às vezes as pessoas falam. Pastor. Pastor, essa turma é joio. Isso é um joio. Tem que cortar a cabeça. É joio. Eu não tenho que cortar a cabeça. Eu não. Nem eu nem você. Temos autorização de Deus para arrancar os joios. Quem arranca é o próprio Senhor. Ele tem. Aleluia. Ele tem o machado. Ele tem a força. Ele tem. Ele tem. Ele sabe como fazer. Estava conversando com um pastor. Amigo meu. Ele falou. Pastor. Eu era garotinho. Meu pai tinha plantado. Meu avô tinha plantação de milho no Espírito Santo. Milho e café. Aí. Eu falava. Mãe. Pai. Me leva lá para casa do vô. Eu quero lá ficar lá na roça com ele. Aí o pai. O pai e a mãe levavam ele lá para a roça. E ele ficava com o vô. E o vô gostava dele. Ele botava um bornal nele. Botava um bornal nele. Botava um bornal em todos os trabalhadores do roçado. Onde tinha um trigo. Onde tinha um trigo. Botava todo mundo assim. Nas fileiras direitinho. E falava assim. Espera. Espera. Quando eu falar agora. É agora. Ninguém faz nada. Vem cá meu netinho. Fica aqui do meu lado. O que eu vou fizer. Tu faz também. E aí. Aí esperava. Esperava. Todo mundo atento. Daqui a pouco. Diz que soprava um vento assim. Quando soprava o vento. O trigo fazia assim. O trigo abaixava. Quem ficava assim duro. Hein? O joio. Aí o vô falava. É agora. Na lavoura em 15, 20 minutos. Eles arrancavam. Aquele joio todo. Que era tão parecido. Que o vento tinha que dar. Sabe o que está acontecendo? O vento está batendo. E aleluia. 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 E o Senhor. Aleluia. Já já está falando. É agora. 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 Quando ele me contou isso. Eu me arrepiei. Eu falei. É mesmo. Porque eu sabia da história do vento. Só pro vento. O vento aponta pro Espírito Santo. Aleluia. Só pro vento. E toda plantação. Sabe o que o trigo reage? Diz que. Olha gente. Diz que é uma coisa tão. Tão. Interessante. Que é muito parecido. Você não tem. Você vai errar. Se você arrancar. Tentar arrancar. Você vai arrancar o trigo. E vai deixar o joio lá. Aí. O vô lá. O vô comandante. E a turma toda nas fileiras da plantação. Aí. Daqui a pouco. Começavam. Esperavam lá. Aumentava o vento. E o trigo fazia assim. O trigo se curva. O joio não se curva. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode aplaudir. Sabe o que o dono da plantação fazia? É agora. Já, já. Já, já. Vai ser dado um brado no céu. Dizendo. É agora. Agora. O joio vai se arrancar. Mas o trigo vai permanecer. Que Deus abençoe você. É essa palavra que o Espírito Santo mandou. Deus abençoe você. Vamos multiplicar trigos. Vamos multiplicar trigo aqui dentro. Vamos multiplicar. Vamos crescer. Aleluia. Diga. Deus. Me dá vida. Me dá vida. Fala assim. Me dá vida. Eu quero vidas. Me dá almas. Aleluia. Eu quero vidas por teu reino. Me faz um ganhador de vidas. Muitas vidas. Vidas. Eu não vou chegar com a mão vazia. Eu não vou chegar vazia não. Não. Eu só trabalho. Eu só trabalho nesta área. Eu só trabalho naquela área. Eu só trabalho. Não. Não mil vezes não. Não. Há um mundo precisando. Que você abra a boca. Para eles terem um encontro com Jesus. Porque vai chegar uma hora que vai vir. É agora. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui um homem e uma mulher fecundos. Quero que você saia daqui com vontade. Eu quero um ministério, Senhor. Eu quero um ministério. Ah, se o Senhor me levantar para eu pastorear uma igreja do Projeto Vida Nova. Ah, se o Senhor me levantar para eu abrir uma igreja do Projeto Vida Nova. Ah, se o Senhor me levantar para eu liderar um grupo familiar. Ah, eu quero multiplicar. Ah, se o Senhor me levantar para eu arregaçar a mão e ajudar meus irmãos. Eu estou paradão. Eu estou muito, pai. Eu estou muito duro. Eu não choro. Eu não falo em línguas. Eu não frutifico. Eu vou na igreja. Não é isso. Não é isso. Você não entendeu. Deus conta com um exército. Você faz parte de um exército. Aleluia, aleluia. Eu estava na Argentina. Aleluia. As pessoas estão me fazendo lembrar coisas. Eu estava na Argentina. E um dia, começando o meu ministério como missionário. Eu e a pastora Marcia. Um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Que eu estava numa fila, assim, um navio enorme. Um navio enorme. E eu com uma roupa de gala. Uma roupa linda. Uma roupa de oficial muito graduado. Um oficial muito graduado. E eu caminhando. Aleluia. Nessa fila. E eu sonhava aquilo. Eu falei. Caramba. Eu estava verdadeiramente naquele projeto. Naquele plano. E eu ia fazer uma viagem. E Deus ia me mandar para um grande projeto. E eu vinha como um oficial impressionante. Quando eu mesmo me olhava com uma farda. Uma coisa impressionante. E tantas coisas. Tantas graduações. E eu estava lá. Eu era um grande oficial nesse projeto de Deus. Isso eu tinha. Eu era garoto. Quase garoto. Recém casado, gente. E depois Deus nos entrega o projeto. Vida nova. Deus nos entrega nações. Deus nos entrega um monte de coisa. Deus já estava me preparando. Me equipando. Olha. Eu estou te preparando. Eu estou te colocando. Uma fileira de oficiais. De uma alta patente. Para fazer uma grande obra. Para o meu reino. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor. Você. Aleluia. Que esse desejo arda no seu coração. Está bom. Não está bom não. Deus tem mais. Está bom pastor. Não. Deus tem mais. Deus quer levantar. Deus quer repartir o ministério. Quer levantar homens e mulheres. Com dons espirituais. Dons ministeriais. Fazer obras grandes. Como ele disse. Vocês vão fazer obras maiores. Do que as que eu tenho feito. Eu vos chamei. E vos nomeei. Para que vades e deis frutos. Só dá frutos. Bons. Frutos. Eu vou orar. Quantos querem receber essa oração? Levanta a mão assim. Pastor ora por mim. Ora por mim. Eu quero que. Eu quero que isso. Comece a arder no meu coração. Sabe por que? São tantos os problemas. Que a gente esquece disso. Esquece do nosso chamado. Esquece das promessas. Esquece daquilo que Deus já falou para a gente. Esquece do propósito. Esquece de tantas coisas. Parece que a gente fica distraído. Parece que o diabo consegue distrair. Aquilo que Deus prometeu. Vai te sustentar até o fim. As promessas do Senhor não sustentar não até o fim. Eu nunca imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei. E ainda não está no fim. Deus me mostrou o que viria. Eu tenho um projeto. E você é um oficial de grande patente nesse projeto. Eu não entendia muita coisa disso. Estava no exterior. Estava apaixonado. Ganhando almas. Aprendendo a falar o espanhol. E Deus me mostrando as coisas. Quer vir aqui no altar? Sai do seu lugar. Vem aqui no altar. Vem no altar. Aleluia. Aleluia. Vem no altar. Fala. Eu quero que. Eu quero que isso venha arder novamente na minha vida. Eu quero. Eu quero. Eu quero me disponibilizar. Aleluia. Eu quero frutificar. Eu quero florescer. Eu não quero. Eu sou inconformado com a vida que eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Aleluia. 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 Quando o vento sopra contra mim. Os problemas tentam bater. Eu me lembro o grande eu sou. Me enriou. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Deus não errou escolher você. No ventre. Deus não errou escolher você. Eu sei que Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O evangelho anuncia. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de você. Eu me lembro o grande eu sou. Eu me lembro o grande eu sou. Me enriou. Pode vir. Quando o vento sopra. Há um fogo soprando no teu coração. Há um fogo ardendo na tua vida. Eu me lembro o grande eu sou. Me enriou. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de você. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Pastores, abraçam essas pessoas. Pastores, pastoras, abraçam. 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 Pastores, pastoras, abraçam. No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. climate change. Tu até tenham na vida. Sou muito velho. Ou há mais tempo demorar. É muito pra você. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Oh, é isso! Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido Isso, isso, isso Vamos 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 Aleluia Deus não abre mão Deus não Deus não Eu tenho Aleluia 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 Vem com teu espírito Ele vai Sopra Sopra levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo como João falou depois de mim vai vir um que é antes de mim eu não sou digno de carregar suas sandálias e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo receba em nome de Jesus para a glória de Deus eu te abençoo você é uma árvore frutífera você vai ganhar almas para Jesus oh aleluia você vai verdadeiramente ainda que você se considere uma sarça mas o fogo está ardendo em você há um fogo que está ardendo fala línguas fala línguas fala fala agora fala línguas aleluia o fogo está ardendo o vento está soprando seja cheio do Espírito Santo projeto vida nova seja cheio do Espírito Santo pode arder o fogo do Espírito no nosso coração no nosso coração no nosso coração aleluia volta 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 arder esse fogo volta arder esse fogo aí você que está em casa você que está em casa sinta o poder de Deus aleluia o fogo vai arder no teu coração entra fogo de Deus vento de Deus nessa residência entra tira tristeza tira o choro tira a dor tira o luto em nome de Jesus eu romam emxe mim emxe mim emxe mim emxe mim emxe mim emxe mim Alguém transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Em seguida Alguém transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Em seguida 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 Aleluia, aleluia, aleluia tem chamado aí, tem azeite aí, tem porção de Deus aí na tua vida, as circunstâncias tentaram te apagar, mas a chama continua acesa, e nessa noite essa chama está ganhando intensidade, está ganhando força, oh meu Deus, talvez você estava, alguns estavam se sentindo como uma árvore, que estava bastante seca, mas eu me lembro do texto bíblico que diz, ao cheiro das águas, aleluia, você vai frutificar muito para a glória de Deus, você vai frutificar muito para a glória de Deus, essa porção que está vindo do céu sobre a tua vida, é para você tomar posse disso, e começar a agir amanhã, você tem que dar perna a essa palavra profética, você tem que agir diante do que foi liberado, tem uma grande colheita para nós, como igreja, e você precisa estar atento, oh meu Deus, aleluia, 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 bons frutos para a glória de Deus, e antes de você voltar para o teu lugar, eu queria te dar, você que está aceitando esse chamado, eu queria te dar um, lançar um desafio aqui, nós vamos ter um batismo no último domingo de abril, aproximadamente um mês e meio mais ou menos, temos pela frente, e eu clamo a Deus, para que seja o maior batismo dos últimos anos, eu clamo a Deus, para que seja o maior batismo dos últimos anos, e eu creio que você vai ser um impulsionador, para que vidas venham passar pelas águas, para a glória de Deus, esse desafio não é só para os pastores, é para você, você tem um chamado, e você vai gerar bons frutos para a glória de Deus, aleluia, eu olho para você e eu vejo vidas, eu vejo frutos para a glória de Deus na tua vida, toma posse disso em nome de Jesus, e que Deus te abençoe muitíssimo, aleluia, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, 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 que culto lindo hein gente, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor, quarta-feira tem mais, e eu quero profetizar que daqui até quarta-feira, esse ambiente de glória vai estar entrando na tua casa, na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto, vai ter gente cozinhando amanhã, e falando em línguas, enquanto está cozinhando, aí o marido vai falar, mas o que que é isso? eu não sei, mas eu estou sentindo o Espírito Santo agir aqui dentro de mim, de forma forte, aleluia, vai ter homem dirigindo, e no meio do trânsito, alguém vai te dar uma fechada, mas você não vai ficar chateado não, você vai estender a tua mão e vai declarar a salvação, porque você está cheio do Espírito Santo, e quem está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para carne, aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia, eu não sei nem como é que eu termino esse culto gente, como é que eu faço? se você estivesse no meu lugar, você ia estar com essa mesma questão, mas eu quero profetizar que esse culto continua na tua casa, eu quero declarar que essa noite, você vai ter como apóstolo, teve um sonho, que revelou o futuro no mundo espiritual, ele se viu com uma patente alta, nessa noite Deus vai trazer sonhos proféticos para muitos aqui, que vai revelar o que vai acontecer na tua vida nos próximos 10, 20 anos, para a glória de Deus, revelações, aleluia, derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Terça-feira, GF, grupos familiares, quarta-feira aqui na igreja, eu espero por você, levante bem alto sua mão direita, diga comigo bem forte, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe muitíssimo! Olá queridos, que bom que vocês estão aí ligadinhos no nosso culto online E como você está percebendo, esse é um momento de quebrantamento, é um momento de oração É um momento de alinhamento com o coração de Deus, libertação, salvação Nós estamos no momento do apelo E esse apelo não é só para quem está presencial, mas também para você que está nos assistindo online Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo Quais são as áreas da tua vida que precisam ser alinhadas com o coração de Deus Quais áreas no teu coração precisam ser ajustadas E na verdade é uma oportunidade para você, mesmo online, de aceitar esse apelo E eu queria fazer algo específico contigo Eu queria que você sinalizasse, aí onde você estiver, para os céus Que você está recebendo essa oração Coloque a mão sobre o seu coração E se você puder, feche os seus olhos, porque nós vamos estar orando E você que precisa de libertação, de cura, de salvação Estará sendo tocado pelo poder do Espírito Santo Agora, neste momento Então vamos falar com Deus Senhor Jesus, eu quero colocar cada pessoa conectada conosco Nesse momento, diante do teu altar Existem pessoas que precisam viver, ó Deus, uma mudança espiritual Se alinharem com teu coração Eu oro para que haja alinhamento Aqueles que precisam de libertação agora Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré Eu repreendo todo o mal Eu repreendo todo o espírito maligno E eu declaro libertação Que caia por terra toda a maldição Que caia por terra toda a trava e todo o empecilho maligno, Senhor Que os teus filhos possam viver um novo tempo Aqueles que precisam, Senhor, voltar para ti Talvez por um tempo estiveram distantes Ou talvez estão pela primeira vez falando Eu quero, Jesus Que o Senhor possa entrar no coração De cada uma dessas pessoas E fazer morada, Senhor E que a partir de hoje Seja um novo tempo Nós oramos no nome poderoso de Jesus Amém Muito bem Que bom que você fez essa oração Eu queria te desafiar Que você escrevesse aí Um comentário falando Olha, eu aceitei Jesus Eu voltei para Jesus Ou então Eu fui tocado através desse culto Dessa palavra Dessa oração Interaja conosco Porque nós queremos estar Dando uma atenção especial para você Nós estamos já no final da nossa programação Não deixe de seguir a gente Nas redes sociais Instagram No nosso canal do Youtube Se você ainda não está inscrito Se inscreva lá Clique no sininho Porque nós temos várias programações aí Muitas palavras que colocamos semanalmente Conteúdos que vão edificar a tua vida E se você tiver a oportunidade Vem para a Cidade do Leão Conhecer a Cidade do Leão Aqui no Rio de Janeiro Na Avenida Padre Roser 178 Na Vila da Penha Vai ser sempre uma alegria receber você Receba o nosso abraço E que o Senhor te abençoe Muitíssimo O Senhor te abençoe E que o Senhor te abençoe E que o Senhor te abençoe